São as trapaças da sorte São as graças da paixão Pra se combinar comigo tem que ter Opinião São as desgraças da sorte São as traças da paixão Quem quiser casar comigo tem que ter Bom coração Morena, quando repenso O nosso sonho fagueiro O céu estava tão tenso O inverno tão passageiro Uma certeza me nasce No rolo feito novelo Até o fim do desgelo Até que a morte me abrace São as desgraças da sorte São as traças da paixão Quem quiser casar comigo tem que ter Bom coração São as trapaças da sorte São as trapaças da paixão Pra se combinar Pra se combinar comigo tem que ter Opinião A dor A dor querendo que eu morra O amor querendo que eu mate Estava solta a cachorra Que mete o amor Que mete o dente Que mete o dente e não late No meio daquela zorra Perdendo no desempate Girando Girando feito Feito piorra Até que a mágoa escurra Até que a raiva desate São as trapaças da sorte São as trapaças da paixão São as traças da sorte Para se combinar comigo tem que ter Opinião São as desgraças da sorte São as traças da paixão Quem quiser casar comigo Tem que ter um coração